MÚSICA 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 Ruben, Bruno, bem-vindos ao programa Bem-vindo também ao Cruzer, não é? Acertei o nome dele bem? Ora muito bem, gostei de vocês que estão aqui Olá Cruzer Achas que ele... Bom dia a todos aqui no estúdio e a todos os espectadores lá em casa Sou o Cruzer e estou disponível para todas as vossas perguntas Podemos fazer... É simpático É simpático ou não? Ele parece agradável, já tive conversas piores Eu tenho que perguntar uma coisa Eu quero perguntar Que filmes é que vão estar em exibição esta semana? Esta semana Se o cartão de memória não me falha Destriaram o Fátima O Flag Day Dias perdidos O Titane O Bigfoot em família O Corre O Ladrões de Elite A Metamorfose E a Metamorfose dos Pássaros Oh pá, ele é incrível Eu estou com medo e tudo É seguro A Metamorfose dos Pássaros Está aqui que eu por acaso até podia falar disso Mas vocês estão aqui a falar... Eu posso te perguntar? Consegues falar-nos um pouco do Festival Internacional de Ciência? O FICA? Vai ser uma programação única E com mais de mil horas Vão poder ver oradores Artistas Investigadores De mais de vinte países De todos os continentes E recomendo Timothy Caulfield Produtor de User's Guide to Shitting Dead Da Netflix Thomas Lovejoy O pai da diversidade biológica Barry Fleet Gerald Que se dedica a explorar a ciência Por detrás dos super-heróis Amy Stewart Autora best-seller do New York Times Naomi Oreskes Historiadora de Ciência da Universidade de Harvard Haverá ainda muito cinema Exposições A presença de vários autores nacionais e internacionais E concertos Como a atuação do músico Noiser E muito mais Não se esqueçam que a entrada é gratuita Mas mediante a reserva do bilhete em www.fica.pt Podem ver toda a programação no site do festival Estou lá obrigada pela entrevista Já está Estava a bater palmas aos vossos Estava a bater palmas aos vossos Isto é incrível Estava a bater palmas aos vossos Estava a bater palmas aos vossos Estava a bater palmas aos vossos Por favor, expliquem Como assim vão estar robôs Neste festival internacional de ciência? Bem, eu acho que está tudo feito Eu agora agarro nas minhas malas e vou Porque ele já disse Eu já disse tudo, não vale a pena Já disse tudo Já não temos mais perguntas Não, vai, vão estireiros Este e muitos outros robôs no festival Vou pedir então aqui que ele Que apresente a parte da robótica Da robótica, exato A Beltran Coelho foi convidada pela organização A estar presente no festival Para mostrar a tecnologia que existe Nós temos um departamento de robótica na empresa Que já tem cerca de três anos Começámos a trazer robôs para Portugal E vamos estar com o FICA Com três modelos de robôs Que vão estar a fazer várias atividades Durante o festival Este nosso amigo cruza Que vai estar no palco A moderar algumas conversas Ou a fazer a introdução dos convidados E depois vamos ter outros robôs Um mais para entretenimento puro Que vai tirar selfies Fazer um quiz com os visitantes Vai tirar selfies? Como é que é possível? Ele tem uma moldura Ele tem uma câmera Tira a fotografia A pessoa pode colocar o e-mail Que recebe a fotografia no e-mail Para ficar com uma recordação do evento Também pode contar umas piadas Enfim, por entretenimento Este, como já falei Mais a parte da moderação E depois vamos ter um outro Numa área mais reservada Que basicamente vai estar a dar informação Sobre o espectáculo aos visitantes As pessoas podem abordar o robô E colocar algumas questões Entrar até inclusive Na plataforma do evento Utilizando o robô E é isto que vai acontecer Isso é a parte Para além do Conhecer vão ter outros robôs também Outros robôs que vão Há um robô que eu percebi Tu tinhas abordado esse assunto Que foi Há um robô que faz a parte de entretenimento Há um robô que vai fazer comédia? Vai haver algum palco comédia com robôs? É uma ideia Podemos ainda trabalhar nisso Temos o fim de semana para fazer O festival começa já No fundo Há muita programação por trás dos robôs Naturalmente Esta questão da inteligência artificial Ainda estamos muito no início do que vai ser o futuro sem dúvida Para já Temos que programar muito Está muito trabalho por trás das máquinas O que este robô de entretenimento vai fazer Para além das tais selfies do quiz Ele tem uma aplicação que conta umas piadas Mas estamos sempre mal E conta essas piadas Sim, sim, sim Eu pensaste que ele apresentou o CC Podia Tinha mais talento do que muita gente Eu percebi em direita também Eu vou ver o que tem isto Mas vocês fazem excelente trabalho Eu acho que a minha piada de troca Eu acho que Não sei, eu acho que ele fazia uma piada melhor Mas como o próprio robô já disse A entrada é gratuita Qualquer pessoa pode ir Se calhar vai haver também a hipótese de ir Como é que se chama? Visitas de estudo, por exemplo? Muitas visitas de estudo Ok Nós recebemos centenas de turmas Durante o festival Vão estar quatro horas connosco E fazer quatro atividades diferentes Vai ser uma loucura Então tem o dia todo Sempre coisas para fazer? Sempre Temos crianças desde o pré-escolar de manhã Estão em ensino secundário Final da noite Depois adultos Depois famílias Mas a pergunta é essa Vão muitos adultos Mesmo que saem filhos? Eu tenho certeza que sim Porque não iriam Claro que vêm Eu acho que é um bom programa É interessante E vocês falem de atividades mais científicas Vão ter outros eventos culturais? Sim O Cruza O Cruza Sim O meu grande bacana irmão Vai haver concertos O Noiserv Mas também vão ter alguns oradores Da área de desporto Não é? Vamos ter o concerto do Noiserv É um dos apontamentos de cultura e arte que temos Temos muitos oradores na parte do desporto Por exemplo um debate sobre futebol e neurociências Outro com a Patrícia Mamona Sobre um percurso de excelência no desporto Com o Presidente da Federação de Português do Atletismo Temos um programa muito vasto E depois para os adultos Temos muitas estratégias para os atrair Tipo? Por exemplo O Cruza referiu a Amy Stewart Que é uma investigadora que se dedica E a escritora que se dedica a ver a botânica nos cocktails Por exemplo Porque é que aquela planta combina com a outra e dá aquele sabor a um gin Por exemplo Aquela parte da cozinha química Não é? Sim Exatamente Com as prioridades Temos um que se dedica, por exemplo A descobrir como é que os super-heróis têm aqueles poderes Qual a ciência por trás dos super-heróis Então isso é mesmo bem fixe Mesmo para os mais velhos Eu quero que a gente diga de facto E acho interessante o conceito todo E vocês? Ou seja, tem muitos que esperam cerca de 20 mil alunos 20 mil alunos Jovens pelo menos também Exatamente E vocês acham qual é o papel, por exemplo Às vezes na escola é difícil de incorporar ou motivar Há aquela piada, não é bem piada? A ideia de que a matemática é divertida Só que ninguém consegue mostrar numa sala de aula Há um bocado essa Você procura o motivo aos jovens lá? Para a matemática até temos estratégias específicas Temos o nosso preparador, o Rogério Martins Vai fazer peças de teatro e espetáculos com matemática para crianças E mostrar como a matemática pode ser divertida A matemática é muito divertida Nós temos coisas que as pessoas acham normalmente que são chatas E não são, por exemplo Vamos ter caixas de escavação de arqueologia Para os alunos que vão poderem simular que são arqueólogos Vamos ter dinossauros no recinto também Mas os dinossauros também se vão mexer? Não, não Ah, agora estava a pensar que vai ser tudo robótico agora Recomendamos uma realidade paralela E que atrações mais é que podem destacar deste festival internacional de ciências? Nós temos toda a parte gastronómica Que vai ser muito gira Provas, por exemplo, deste café que vem de Moçambique Há partes coqueteles com ciência A degustação de cerveja, por exemplo E está a ficar curioso Já cativei alguém para ir ao festival Já foi o mundo Já foi o mundo Exato Exato Que é muito abrangente E que foi pensado para todos Mas depois acaba por tocar a cada um Porque lá está Toca todos os temas E podemos escolher o programa que queremos fazer lá dentro Há vontade Podem estar uma hora a ver um debate Depois ir provar a cerveja Depois ir para o cinema Depois ir ver uma peça de teatro Depois ir a ouvir um concerto Depois ir a ouvir um debate Depois ir para o fundo do mar Tipo por acaso Tudo no mesmo dia E de dia para dia O conteúdo muda Portanto podem vir na terça E apanhar um programa completamente diferente De quarta, de quinta Oh Roberto, tu conquistaste então Vou ser muito honesto Tu és Já me conquistaram aqui De fato Para acabar nisso Eu sou um homem simples também Mas o fundo local vai ser Nos Jardins e Palácio do Marquês do Ambal Desculpem Às vezes não sou de Lisboa Tenho que me descusar um bocado Em Oeiras Em Oeiras Exatamente Seis dias com mil horas de programação Uau Então a entrada é gratuita Quem quiser, o que é que tem de fazer? Irafica.pt E reservar os bilhetes antes que esgotem Então olha, façam isso E Ivan, muito obrigada Rubani por no teu prazer Obrigado Obrigado Também, vou comentar sobre o Paulo Mas obrigado cruzer foste um cavalheiro E useis tudo, nada melhor da vida Tudo que sucesso da vida Tudo nada Eu entomido um pau Os dois deus são mais bonitos Mas vou tentar comunicar com a mente Por mentalidade Obrigada Muito obrigado 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 Obrigado